Quando eu mandar meu som, você vai entender Vai saber que eu tô botando todo mundo pra tremer Quando eu mandar meu som, você vai entender Vai saber que eu tô botando todo mundo pra tremer Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme, treme, treme Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme, treme, treme Essa mistura embaçada balançando todo mundo Quebra que quebra, quero te ver quebrar Sente o peso do grave, chega quem é de verdade Sente o peso do grave, tá balançando a cidade Eu sei que cê vai gostar Ai, 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 é melhor se preparar Quando eu mandar meu som, você vai entender Vai saber que eu tô botando todo mundo pra tremer Quando eu mandar meu som, você vai entender Vai saber que eu tô botando todo mundo pra tremer Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme, treme Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme, treme Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, treme, treme Vai, vai, treme tudo, vai Vai, vai, vai Treme, treme, treme Treme tudo, vai Treme, treme